A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? Ao meio. Tá certo? Outra possibilidade interessante é fazer a conclusão. A gente parou no Lá e aí vai pra onde? Geralmente, o próximo acorde que a gente vai pra poder voltar pro Dó seria o Sol. Sol, Si, Ré e geralmente a gente põe uma sétima pra fazer a preparação pro Dó. E aí a gente pode substituir ele por um recurso que a gente chama de Sus, que seria o Sol Sus. O que é o Sol Sus? É o acorde de Fá maior com baixo em Sol. Então, você pode fazer um acorde de Fá maior na mão direita e colocar o Sol na mão esquerda. Já tem o Sus, bonito, né? Ou pode juntar aqui, ó. Tira o Fá daqui e põe o Sol. E põe a sétima do Sol, né? Que é o Fá, na outra ponta. Tá? Então fica. Ó. Unido esse acúso, hein? E Dó. Só. Sol, 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 Sus, né? Fá na mão direita e Sol na mão esquerda. Ó, aqui eu ainda fiz mais um recurso no Mi. Além de aumentar a quinta, eu trouxe o Mi pra cá. Eu fiz a sétima, ó. Depois fechei o Mi voltando, tá? E o Lá menor. De novo, ó. Dó. Mi com sétima e quinta aumentada. Mi. E Lá. E o Sol, Sus. Bonito. Alguns atrevidos aí podem até ir um pouco mais além e fazer, ó. O Sol com nona, bemol e sétima. Que seria Sol na mão esquerda, né? E na mão direita. Fá, Sol sustenido, Si e Ré. Fá, Sol sustenido, Si e Ré. Então, Sol, Sus. Ó. E fechou no Dó. Tá? Então, gente, esses são recursos. Na próxima aula eu vou trazer uma música inteira pra isso. Eu quero dar tempo pra vocês assimilarem. E pra que vocês possam estudar esses detalhes. Que vai ser bem interessante pra aplicar nas próximas aulas e nas músicas. E aí depois a gente vai ver isso em todos os tons. Tá certo? Então fica a dica de hoje. Muito obrigado e até semana que vem. Valeu. Oficinas de Arte Venha fazer parte Oficinas de Arte Venha fazer parte Oficinas de Arte Oficinas de Arte Oficinas de Arte Oficinas de Arte